Oi, eu sou o Cláudio Caramelo, tô aqui na Expo Nutrition São Paulo 2015, pela muscular development, loirão, dá a mão, Natália Paiva, pela carroceria já deu pra ver que é o Elnerd, né galera? Natália, vamos lá, olha só, eu não vi você competindo antes, mas vi você competindo no Paulista, Paulista 2015, vai competir aonde? Agora eu vou no próximo Paulista. Não pegou colocação no primeiro? No primeiro eu peguei colocação no campeonato estreantes, agora de 2015, fui pro Paulista, que foi uma semana depois, faltou um pouquinho de palco, acabei pegando em oitavo lugar, agora eu vou competir no Paulista novamente. Se passar pelo Paulista, o objetivo é o quê? Porque vai ter uma seletiva do Arnold, eu acho que antes, vai participar? Vamos, vamos tentar, né? É, vamos tentar, vamos tentar. Seletiva do Arnold, de repente vai antes do Paulista já pro Arnold. Oooo, aí vai com o shape acertado. Natália, teu coach, quem é? Meu coach é meu futuro marido, Beto Trujillo, também é atleta, ele é da categoria clássico, até 1,81. E aí, qual é as redes, quais são as redes sociais dele? Ele tem o Instagram, que é Beto Trujillo, T-R-U-G-I-L-L-O, e o Facebook também, Beto Trujillo. E quem quer esse serviço de consultoria, ele vai ficar muito feliz e ele é top. Vendendo peixe, Natália, fica perto do caramelo. Fala pra mim, quem são seus patrocinadores? Um eu já vi aqui. Black School, Black School, principal. A marca, eu tô com eles agora, foi a partir do Paulista, eles me viram no Paulista, entraram em contato comigo e foi pra mim a melhor coisa. Tá me ajudando demais, é uma marca maravilhosa, eu gosto muito de trabalhar pra eles e pretendo continuar firme com eles e eles estão fortes agora no mercado e muito importante pra qualquer atleta. Tá fechado com mais algum segmento? Ah, ainda não. Nem academia, nem bolsa térmica, nem roupa? Não, ainda não. Pretendo ter. Então, tô disponível. Quem que tiver algum interesse, pode me procurar aqui. Então, fala pra mim, as suas redes sociais, pra quem quiser te procurar. Sim. Meu Instagram é nataliapaiva.p E o meu Facebook é natipaiva. Agora eu vou encerrar essa. Eu sou o Calabé Caramelo. Muscular Development. Expo Nutrition 2015. Natalia Paiva. Wellness. Olha o tamanho dos olhos dessa mulher. Eu gosto disso. Natalia, mão de novo. Tá em off. Senhor, muito obrigado, senhor. Natalia, beijo pra todo mundo. Obrigada, beijo pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Música 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 Música